Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Pessoal, hoje eu vou fazer uma coisa muito legal aqui no meu Minecraft, eu vou vender a minha casa. E sim, é essa casa mesmo, é a minha antiga casa aqui no Minecraft. Eu sei que eu tive várias aventuras com ela, só que eu acabei me mudando e agora eu vou vender essa casa. Só que eu ainda não anunciei essa casa, então eu vou ter que colocar algumas placas, algumas coisas. Então, é, vamos lá né, vender essa casa e vamos tentar achar uma pessoa que seja muito boa pra comprar essa casa. Vamos lá pegar as coisas aqui nesse baú e que são as minhas placas que eu vou colocar de aviso pras pessoas que passarem aqui pela floresta saberem que essa casa tá à venda. Então, eu vou colocar uma placa bem aqui na frente e vou colocar vende-se. E eu vou colocar o meu número agora, meu número é 555-555. Beleza, agora quem passar aqui vai saber que essa casa tá à venda. Eu vou colocar mais um aviso aqui, é, é pra todo mundo saber. Vende-se 555-555. Beleza, e eu coloquei já duas placas e meu número. É, eu acho que já tá bom de placa. E agora é só esperar alguém vir me ligar e eu conseguir vender essa casa. Pera, ah não, eu ia colocar o valor nas placas, mas eu acho que o valor eu posso discutir quando a pessoa vir visitar a minha casa. Então, vamos esperar alguém me ligar aqui né. Ai caramba, eu tô muito ansioso, será que alguém vai me ligar? Vou até pegar meu celular na mão. É, ai caramba, caramba, caramba. Pera, tá tocando, tá tocando. Ai caramba, calma, calma, respira. Tá tocando. Alô? Alô, alô, quem tá falando? É, aqui é o Pixel. Ô, Pixel, então, eu tô aqui na frente dessa placa aqui, ó. Acabei de passar aqui e eu tô à procura de comprar uma nova casa. E queria ver a respeito com você, essa casa aqui que eu estou vendo. Você está aí dentro ou tá em outro local agora? Ai, que legal, que legal. Então, é, é, pera, é o seguinte, você pode vir visitar a casa agora, porque eu tô nela agora. E se você quiser fazer uma visita, pode ser agora. Ô, sim, eu já estou aqui, ó. Você, você tá aqui? Sim, eu passei aqui, eu tô, tô começando. Você é o Sr. Herobrine? É, isso mesmo, eu sou o Herobrine. É, mas, é, é, tá... O quê? Não, não, nada, não, nada, não, nada, não, nada, não, galerinha. Eu vou esperar você aqui na porta então, tá bom? Tá, 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 tá bom, obrigado. Então tá. Galerinha, o Herobrine tá aqui, ele quer comprar a minha casa. Pera, eu não posso, eu não posso mostrar que eu tô com medo dele. Eu vou botar até esse terno aqui e, e beleza. Agora eu pareço um homem, um homem bem grande de negócios. Eu acho que o Herobrine não vai fazer nada comigo, ele é bonzinho. Pera, ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É, ele tá aqui, ai, ele tá aqui, ai, é... Pode entrar, Sr. Herobrine, pode entrar aqui. Mas não, é licença. É. Mas então, essa é grande, hein? É, sim, é muito grande, eu fiz ela com muito carinho. E esse aqui, aqui é um quartinho, eu usava pra meu quarto, mas você pode usar pra guardar as suas vítimas... As suas coisas velhas aqui, as suas coisas velhas você pode guardar aqui. Rapaz, calma, rapaz, calma, calma, você tá desesperado, calma, calma. Não, 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 eu tô normal. Não, 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 eu vou fazer nada com você não. É, tá bom, é que eu não tenho muitas lembranças boas sobre o seu nome, o nome do senhor. Ah, esses rapaziados que ficam espalhando meu nome aí, mas então tá, deixa eu ver, a casa é grande, né? É, essa casa é muito grande e aqui fica também... Isso daqui? Ah, isso daí não é nada não, não, não quebra não, 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 não tem nada não. O que é isso? Não, não, é só um encanamento aqui, encanamento e você também pode, quando você comprar essa casa, você automaticamente vai ganhar um baú. Esse baú aqui é um baú secreto. Mas então tem um encanamento debaixo da casa? É, tem um encanamento, então ela tá toda certinha, encanada. Uma boa pra me colocar, ah, é uma boa. É, mas então tem o segundo andar, né? É, tem o segundo andar aqui, ó, pode subir, fica à vontade. Ah, aqui tem uma varanda, se você quiser tomar um arzinho. Tem uma sacada, né? É, é isso mesmo, é sacada, sacada, sim. E aqui também tem um lugar pra você colocar a sua cozinha e você pode... Ah, sim, fazer minha cozinha, querendo? É, comer as suas crianças, fazer o seu almoço. Ah, comer o quê? O seu frango, o seu almoço, não sei. Ah, sim, sim. Mas então tá, qualquer dia eu posso até chamar você, se eu converso na casa aqui, pra você almoçar junto comigo, viu? Ah, com certeza, eu adoraria... Eu não respeito alguma resposta, viu? Ah, tá bom, eu adoraria almoçar com você. Mas então tá, é, vamos, eu gostei da casa, então vamos discutir... Oh, tô conversando assim, rapaz. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, vamos discutir a respeito do valor, qual que é o valor que você está querendo. Então, é, o valor, eu estou pedindo 100 mil por essa casa. É, 100 mil, mano, com encanamento e tudo, tá muito caro, não? Tá bom, é, tá bom, pode ser, pode... Eu dou de graça, tchau. Aí, aí, eu dou de graça pra você. Pode ficar. Calma aí, rapaz, calma aí, não, 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 vou pagar, vou pagar. Você vai pagar? Ah, desculpa. Não, é 100 mil, só tô negociando com você. Ah, tá bom. Eu acho que a casa vale 100 mil porque tem um encanamento debaixo de casa, e se caso dá algum defeito, eu que vou ser responsável pra cuidar de tudo disso, né? Aí, tá bom, desculpa. Vamos conversar um preço melhor, razoável. Tá bom, é, então, 50 mil. Aham, 50 mil, fechado. 50 mil? Beleza, fechado, pode ser. Então tá. Nossa, ele vai pagar agora? Caramba. Vai pagar. Nossa, tá bom. Caraca, a casa é sua, fica à vontade e, nossa... Mas então, é o seguinte, você percebeu que eu te paguei, você viu o custo que eu te paguei? Sim, sim, tá certinho o valor e... Não, 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 tá faltando, tá faltando. 2 reais, 6 reais, 5, 6, 10 reais, 10 reais, 10 reais tá bom, né? Tá, tá, tá bom, muito obrigado, você, você vai se... Nossa, caramba, eu tô nervoso, desculpa. Mas calma aí, ô. Oxi. Eu ia mostrar, eu ia mostrar o riozinho aqui pra você. Mas calma aí, tô recebendo uma ligação. Ai, meu Deus, quem que é? Ô, você conseguiu pegar, conseguiu pegar esse? Tá, tá, eu já tô comprando a casa, mas você tem que pagar ainda, porque eu só dei 10 reais, ô, o rapaz, e é 50 mil, falta muito dinheiro ainda. Ai, meu Deus. Eu vou pegar minha mareta e o dinheiro, ó, você vai trazer? Ah, tá bom, então tá. O quê? Aliás, é, então, é, tô faltando eu te pagar mais dinheiro, né? Tá, tá, não, pode... Ó, tão, tão, tão... Caraca, é muito dinheiro. Nem precisa dar minha mareta, não, eu tô com o dinheiro todo. Nossa. Eu acho que eu dei até mais aí, né? Mas pode ficar com o futuro. Ai, meu Deus do céu. Mas outra coisa, eu já posso mudar hoje, né? Pode, pode, a casa é sua agora. Ah, então tá bom, vou aproveitar e vou ver aquele encanamento ali, porque eu não... Não, 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 encanamento... Não, não, ai, meu Deus, ai, meu Deus, o galerinha ali vai vir. Não, o quê? O que foi? Não, nada. Pode abrir, pode abrir. Mas então, é, o que que acontece? Eu já apaguei a casa, então, é, eu acho que você já pode ir, né? É, com certeza, eu já posso ir. Tchau. Tchau, tchau. Ai, 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 galerinha, galerinha. Caramba, caramba, o Herobrine veio comprar minha casa. Caramba, que medo. Eu fiquei com muito medo e muito nervoso. E agora a casa pertence ao senhor Herobrine... Oi, 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 oi. Ai, meu Deus, você tá me chamando? Oi, oi, oi. É, eu queria saber a chave, tá faltando a chave. Ah, a chave? Então, é, sobre a chave, eu, eu, nossa... Caramba, eu esqueci a chave. Mas, fique tranquilo que eu vou buscar ela. Não, não tem problema não, não, não precisa não. Eu vou, eu mudo de portão hoje mesmo. Ah, ah. E lembrando pra você, hoje mesmo você pode vir aqui que vai ter um almoço e tanto, viu? Ah, tá bom. Vai ter muitos convidados, meus amigos. Tá bom, é. Eu quero apresentar meus amigos pra ele falar que foi você que construiu. Ah, tá bom. Se acontecer algo, eles já ficam cientes de quem foi que aconteceu. Ah, com certeza não vai acontecer nada de errado, ok. E está marcado. Então tá, um bom dia aí. Ah, pra você também. E eu vou voltar lá pra casa. Tá bom, um bom dia. Nossa, galerinha, o Herobrine até me convidou pra participar de um almoço com ele. Mas eu não sei se eu vou, eu tô com muito medo. Porque aí vai que ele acha algum problema na minha casa e acaba me matando. Mas, tudo bem, a gente vê isso em outro vídeo. Mas, galerinha, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos. E foi isso. Tomara que aquele Herobrine não faça nada de mal com a minha velha e boa casinha.